Por que você saiu por essa porta? Não consigo mais dormir Vivo esperando a sua volta Sofro sem você aqui Tá me fazendo falta seus abraços Tá me fazendo falta seu amor Sem seus beijos não sei mais o que faço Traz de volta seu calor Não posso te perder Não dá pra te esquecer A casa está vazia sem você aqui As noites são frias, não dá pra dormir Olho num espelho me olhando Vejo a solidão em mim Vejo uma foto sua no celular A saudade aumenta, tento te ligar Mas não adianta o celular Só chame da caixa postal Você não quer falar Mas eu insisto, amor, até você voltar Mas eu insisto, amor, até você voltar Marcos Barreto Sofre coração Tá me fazendo falta seus abraços Tá me fazendo falta seu amor Sem seus beijos Sem seus beijos não sei mais o que faço Traz de volta seu amor Traz de volta seu calor Vejo uma foto sua Vejo uma foto sua no celular Vejo uma foto sua no celular A saudade aumenta, tento te ligar Mas não adianta, tento te ligar Só chame da caixa postal Você não quer falar Mas eu insisto, amor, até você voltar Mas eu insisto, amor, até você voltar анов ou até você voltar E você voltar Se곤 fatos E você chest